Nos vídeos anteriores, a gente começou a adicionar funcionalidades ao nosso sistema, funcionalidade de mensagens. A gente listou mensagens, a gente inseriu mensagens e persistiu essas mensagens no banco de dados. Nos próximos passos, a gente vai ter que dar uma limpada no nosso código. A gente precisa refatorar a interface com o usuário. A gente pode olhar aqui que toda a parte de interface está na raiz. E está começando a ficar difícil de visualizar. Se a gente imaginar onde colocar mais umas três ou quatro funcionalidades, vai ficar impossível de trabalhar com isso. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é refatorar uma SQL. O que acontece é que a gente tem um arquivo MySQL para o usuário, outro para a mensagem. Se a gente coloca isso tudo separado, quanto mais a gente coloca os módulos, a gente tem que lembrar qual que a gente fez. Seria interessante a gente criar aqui um módulo de persistência e colocar toda essa parte de persistência dentro desse módulo de persistência que a gente vai criar. Então, tudo que for relacionado ao gerenciador de banco de dados, a gente coloca ali. E após isso, a gente já pode inserir a funcionalidade de remover mensagem. A gente não colocou ainda, porque vai colocar mais uma funcionalidade e vai fazer o nosso código ficar ainda mais poluído. Então, vamos ajustar isso antes. Só lembrando como está o nosso sisteminha. A gente já vê as mensagens. Só tem o usuário Alice aqui. A gente consegue logar. Inserir mensagem. Consegue fazer o logout. E ver as mensagens que estão aí. Da funcionalidade anterior, a gente consegue adicionar um usuário, a gente cadastra o usuário novo para logar imediatamente e colocar alguma mensagem aqui também. Esse aqui é o nosso sistema até agora. Então, o próximo passo nosso é melhorar essa interface. O que a gente vai fazer? Vamos começar pelo usuário. A gente vai criar aqui dentro de usuário uma pasta Views. A gente vai visualizar tudo que for da visão, tudo que for da interface com o usuário. A gente vai colocar aqui em Views. E a gente vai mover parte a parte e testar se continua funcionando. Primeiro, o que a gente chama? Usuário logado. Então, é o usuário logado que a gente vai colocar dentro da pasta Views. Vamos mover para lá. Ok. Moveu. É claro que agora dentro da pasta Views, ele não vai achar esse arquivo. Então, a gente coloca aqui usuário barra views barra usuário logado. E a gente verifica aqui se continua funcionando. Veja que já não está funcionando mais. Então, a gente tem que alterar alguma coisa dentro do usuário. Opa, eu coloquei errado aqui. Eu coloquei logout action ao invés de usuário logado. Tem que colocar usuário logado lá. Aqui. Vamos lá. Ok. O usuário logado funciona. Vamos abrir o usuário logado para ver o que ele chama. Ele chama o usuário controle, quando está lá dentro do index, e retorna o login. Só que se a gente logar, a gente fizer o login, ele consegue importar isso daqui. E aqui a gente tem que colocar esse arquivo também dentro de views. Então, vamos colocar aqui. Form login dentro das views do usuário. Agora ele não vai funcionar mais. A gente tem que fazer o que? Carregar a partir de views. Isso daqui. Usuário. Barra. Views. E voltou a funcionar. Vamos abrir aqui o form login. Form login está chamando o login action. O login action, ele está aqui na raiz ainda. Então, a gente vai mover para views. Vamos verificar se esse login action, ele não vai acessar, porque ele tem que estar dentro de usuário. 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 Barra. Views. Agora a gente já pode testar se esse form login consegue fazer o login da página. Vamos atualizar aqui. A gente coloca ali se a senha. A gente não sabe se fez ou não o login. A gente pode retornar aqui para a raiz. E não fez o login. Alguma coisa deu de errado no login action. A gente vai ver aqui no login action o que deu de errado. Quando ele chama login action, ele está em todo esse diretório. Usuário. Barra. Views. A gente pode colocar aqui um peco. Get.cwd. E a gente vai ver qual o diretório que ele está quando chama essa página. Olha só. Alice. Um, dois, três. Vê aqui. Ele já está aqui em usuários views. Só que aqui ele está requerendo a partir de usuário barra controle. Uma forma da gente alterar isso é mudando o diretório na hora que chama essa página. A gente coloca chdir. Ponto, ponto, barra. Que aí a gente sai de views. Ponto, ponto, barra. A gente sai de usuário. E agora a gente pode testar e ver se o login funciona. Então aqui. Atualiza. Esse. Um, dois, três. Ok. O login funciona. Provavelmente o logout não vai funcionar. Porque o logout, se olhar aqui embaixo, na barra de ação, ele está procurando dentro de usuário views. Então a gente vai mover o logout para lá. Ok. E aqui a gente já pode testar. A gente não sabe se funcionou ou não, porque o logout, ele está chamando dentro de usuário controle. A gente vai ter que fazer a mesma coisa. C hdir. Barra, ponto, 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 barra. E vamos iniciar tudo. Logout. Não encontrou o arquivo logout action. Vamos voltar aqui para ver por que. Olha só. Agora ele está procurando o logout dentro do próprio diretório raiz. Então, aqui onde a gente faz o logout, onde é... Aqui, onde a gente faz o logout, ele chama em logout action. Então a gente tem que fazer usuário barra views barra logout action. Atualiza. Aqui, usuário views logout action. Ok. Fez o logout. Será que ele faz o login de novo? Porque olha só a URL aqui em cima. Ele está usuário views logout. Olha. Ele não fez que ele procura views views. Então a gente já tem um outro problema aqui. Para fazer a partir dessa página, a gente tem que fazer o logout. Essa página aqui é logout action. Olha aqui, o logout action. Ele importa o index aqui. Só que ele já está dentro da página usuária e importa o index. Isso aqui não vai funcionar. Talvez funcionaria se a gente fizesse algo desse jeito aqui. Vou pegar esse link. E colocar aqui em logout action. Vou colocar até aqui do lado de fora. Logout action. A gente coloca aqui. Início. Então, a gente a partir daqui faz o login. E ele não encontrou porque a gente não atualizou. Vamos aqui. Login. Não encontrou porque não atualizou. Vamos fazer aqui. Aí a gente loga. E vai para o início. Aí ele atualiza aqui em cima. Faz o logout. Esse logout ele não foi para o início. Ele vai dar errado novamente. A mesma coisa a gente vai ter que fazer lá no logout. Vamos colocar isso aqui. Então, assim a gente faz o login. E ele pode autorizar para o início. A gente faz o logout. Ele autoriza para o início. Só que agora ficou um pouco pior. Só antes a gente fazia isso tudo automático. Mas agora a gente tem que clicar. A gente pode fazer um redirect. Como isso daqui. A gente pode... Uma forma que a gente pode fazer isso. É redirecionar a página para o início. Então a gente pode, ao invés de colocar um link. Redirecionar a página. Ele já vai automático. Porque sempre a pessoa vai querer voltar do início. Vai continuar a funcionalidade. A gente coloca aqui. Para redirecionar a página. E vamos ver como funciona. Aqui. A gente loga. Ele redireciona para a raiz. A gente faz o logout. Ele redireciona para a raiz. Então, vamos observar como está a nossa árvore de diretórios aqui. Aqui são as views. Está faltando ainda colocar aqui as views de cadastro. O cadastro ainda não está pronto. Mas o login e logout já estão prontos. A gente pode fechar o logout action. A gente pode fechar o logout action. O form login. Logout action. O usuário logado precisa... O form login a gente precisa trabalhar de novo. Porque é aqui que ele tem o insere login e senha. E a gente agora quer colocar nesse lugar aqui. A gente quer colocar o insere login e senha. Esse aqui vai ficar um pouco atrapalhado. Porque a gente, além de mover para cá... Vamos fazer o form aqui. Quando a gente coloca o cadastro, ele já está... Opa! Aqui ele ainda estava na versão antiga. Views, insere login e senha. Já está aqui o insere login e senha. Insere login... Ah, eu errei aqui. Eu coloquei mensagem ao invés de insere login e senha. Vamos voltar. Aqui, olha. Insere login e senha forma. Ok. A gente pode voltar. Atualizar. Ok. Ele já está aqui. Só que ele está dentro de usuário views. Então, dentro desse usuário views aqui. A gente vai ter que procurar o insere mensagem action aqui dentro diretamente. Então, insere... Ou insere mensagem, não. Então, aqui, olha. Deixa eu atualizar. O insere login e senha action. Insere login e senha action. A gente vai colocar aqui dentro. E ele vai tentar acessar direto. Só que ele não vai conseguir acessar o usuário controle. Então, ele vai ter que fazer um chdir. ponto, 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 barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. E aqui a gente vai redirecionar. Igual a gente fez com login e action, logout e action. A gente pode fazer o redirecionamento aqui. E vamos ver se cadastra. Vamos cadastrar agora Carol. Cadastrou. Ok, cadastrou. Vamos ver se aqui ela está cadastrada. Cadastrou. Ela consegue colocar uma mensagem. Ela consegue colocar a mensagem. E consegue fazer o logout. Tudo está funcionando da parte do nosso usuário. A gente tem que fazer agora a mesma coisa com a parte da mensagem. Então, a gente vai organizar também em views. Aqui. Essa parte da mensagem. Vamos criar aqui. Views. E vamos mover um por um. O primeiro que a gente pede. Insere mensagem. A gente vai mover insere mensagem para dentro das views. Aqui, olha. Insere mensagem. Vamos ver como ele funciona. Insere mensagem. Ele está normal. Só que aqui a gente tem que pedir agora. Mensagem. Barra. Views. E vamos ver se o insere mensagem vai aparecer aqui. Ou se ele vai dar um erro. Aqui. Vamos colocar ali esse novamente. Ele coloca. E. Para a gente inserir o mensagem form. A gente pode testar. Ele já está aqui dentro direto. Quando ele coloca o login. Ele insere mensagem form. Só que a gente quer mover esse insere mensagem form aqui para as views também. Então, aqui vai dar errado. E a gente vai mover o insere mensagem form. Para mensagem. Barra. Views. E ele insere mensagem form de novo. A gente abre o insere mensagem. Esse insere mensagem. Ele tem que chamar o insere mensagem action. Aqui ele não vai funcionar. E funcionou já. Porque a gente está aqui dentro do diretório. Vamos colocá-lo aqui. E chamar. O. Dentro de mensagem. Barra. Views. Vamos ver se funciona agora. Atualiza. Vamos colocar aqui. A gente não sabe se funcionou ou não. Vamos ver. Insere mensagem. Action. Ele já chamou dentro de views. Ele não vai conseguir acessar. A gente tem que mover aqui. C. H. De. De. A gente pode até voltar. E ver que não inseriu a mensagem. Agora a gente pode testar novamente. Ok. Inseriu a mensagem. Mas. Ele. Acessou aqui o diretório. A gente tem que fazer. Aquele redirect. Novamente. Igual. Ao que a gente fez. Dos anteriores. A gente pode atualizar aqui. Fez o redirect da página. Vamos tentar mais uma vez. Mais um aqui. Redirecionou a página. E está tudo funcionando. E o lista mensagem a gente tem que mover lá para as views também. Vamos mover o lista mensagem. Vai dar errado. A gente vai lá para o index. E coloca mensagem barra views. Atualiza. Logout. Vamos fazer todo o processo. Vamos cadastrar mais uma pessoa. David. Vamos logar com o David. Vamos inserir uma mensagem. Vamos fazer o logout. E parece que está tudo funcionando depois da atualização. Veja então que está tudo mais fácil de organizar. Se a gente quiser mexer com o controle da interface. A gente não precisa acessar o diretório view. Usuário. A mesma coisa. E a gente ficou com a nossa árvore de diretórios muito mais organizada dessa forma. Então, a gente ainda tem um problema. A gente tem um arquivo MySQL aqui. Outro arquivo MySQL aqui. Dois arquivos MySQL. Isso não está legal. O que a gente vai fazer? Próximo passo a gente vai refatorar o MySQL. Colocar tudo dentro do diretório persistência. E fazer com que a alteração do banco de dados aconteça em um lugar só. Se a gente quiser mudar de MySQL para Postgres. A gente vai mudar em um ponto só. E todo o sistema vai ser atualizado.